Salve rapaziada do Fortnite, eu sou o Patrick, mais conhecido como Blackouts e hoje a gente vai estar fazendo uma tier listzinha aqui para vocês, demorou? Cara, a bolinha de impulso é muito roubada, é um item que realmente é muito roubado, ganha FNCS, mas não se encaixa no jogo porque é muito roubado, tipo fora da curva, você tem que fazer milhares de jogados com ele. Ganha FNCS porque acho que a bolinha de hamster é um item que é muito bom para mobilidade, a gente não tem item de mobilidade no jogo nesse momento, então acho que é um item que se encaixaria muito. Peixe Sombra ganha FNCS porque é um item que você consegue passar por dentro das builds, rotacionar por qualquer terreno, consegue subir montanha, consegue fazer o que você quiser, então é um item completo e é um item de rotação muito bom. Bouncer é um item clássico do Fortnite, faz muita falta e que deveria ter no jogo e eu acho que ele ganha FNCS porque é um dos melhores itens de rotação do jogo. Cara, Buggy Wug não ganha FNCS porque Buggy Wug é um dos itens mais roubados do jogo e por isso que não tem no jogo e ainda bem que não tem porque você ficaria escondido, o cara passava do seu lado, você tacava Buggy Wug nele e pra você eliminar ele você pegaria um refresh muito fácil, às vezes o cara poderia estar lotado e você sem nada. Cara, SMG não tenho que falar né, é um dos itens mais roubados do jogo e é o meta do jogo atual, então ganha FNCS com certeza, não tem que fazer SMG indispensável hoje em dia no Fortnite. A AUG serve só pra longa-stância e nenhuma outra R serve longa-stância como a AUG, então a AUG é essencial aí pra FNCS. Cara, Jump ganha FNCS, cara vou colocar espingarda de dragão no campeonato por grana porque é uma espingarda muito boa pra rush, mas acaba sendo meio ruim pra algumas outras situações. Cara, dispensa os comentários, essa 12 aqui ela não é boa, então não levo ela nem ferrando. Cara, eu acho que o peixinho não gasto espaço no inventário porque o peixinho ele é um item que serve, mas é aquele item que você só vai usar ele se você não tiver coisa melhor pra levar, então acaba sendo um item que é uma segunda opção, então eu acho que esse item não se encaixa aí nos outros quadros a não ser o não gasto lugar no meu inventário. Bazuca de ata dura eu não gasto espaço no inventário porque só serve pra curar vida e tem poucas cargas e ocupa dois slots, então acabo não levando. Cara, peixe de foguinho não gasto espaço no inventário porque ele dura menos, ele dura 30 segundos a menos que a pimenta, né? A duração dele é melhor que a da pimenta e ele é um item difícil de encontrar, então eu não consigo destacar muito no inventário, então acabo não levando o peixe de foguinho. Nem sempre é bom você ter um arpão no inventário, às vezes é melhor você levar splash ou então levar algum outro item, então eu vou colocar não tem que saber usar porque eu acho que arpão ele é bom, mas hoje em dia tem uns itens melhores que ele. Bom, vou colocar a Barret não tem que saber usar, eu acho que pra você pegar um refresh, quebrar a parede, colocar um cone dentro é muito bom, mas pra acertar tiros tem que tá com a cabira de sniper no dia, então eu acho que é um item que você tem que pensar bem antes de usar, mas é um item bom, então eu vou colocar não tem que saber usar a Byte. Família, essa foi a minha participação aqui na tierlist, tamo junto aí, espero que vocês tenham curtido aí, mano, e é nóis, mano.